escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21, no final da saudação do Alexandre já estava falando sobre a mensagem que era Deus já confirmando, capítulo 15, versículo 21 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus enquanto você encontra, eu quero agradecer ao Senhor mais uma oportunidade já em nove anos de fazer menção da tua bendita palavra palavra essa que é digna de toda a aceitação, louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmão Francieli, mais uma vez nos acompanha, louvar a Deus pela vida do meu amigo, presbítero Alexandre, dos nossos amigos, pastor Betis Deus seja louvado pela sua vida, pela sua esposa, pelo ministério, pela sua família, seja Deus louvado pela vida do meu amigo Lucas, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe a palavra para nós, amém? Capítulo 15, versículo 21, está escrito assim E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon E eis que uma mulher carameia, que lhe saíra daquelas cercarias clamou-o dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim O filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada Mas ele não lhe respondeu a palavra E os seus discípulos, chegando aos pés dele, rogavam lhe dizendo Despede-a, que vem gritando atrás de nós E ele respondendo disse-lhe, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel Então, chegou ela e o adorou, dizendo Senhor, socorre-me Ele, porém, respondendo, disse Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus senhores Então, respondeu Jesus e disse-lhe Ó mulher, grande é a tua fé Seja isso feito para contigo, como tu desejas E desde aquela hora, a sua filha ficou sã Glória a Deus De enquanto ela adorava O milagre acontecia De enquanto eu estou aqui adorando O milagre está acontecendo lá em casa Querido Deus, como poderoso Criador dos céus e também da terra Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Perante cuja face nós estamos Na noite oportuna deste dia Segura a tua igreja precisa ouvir a tua voz E assim como com o meu coração Que já está ansioso para transmitir aquilo que o Senhor depositou sobre nós Deus, fala conosco por intermédio da tua palavra Abençoe a cada família aqui representada, Senhor Haja vista que essa é uma campanha propósito pela família E família está no coração do Senhor Eu acredito que as famílias aqui estão nunca mais serão a mesma Algo diferente, sobrenatural Vai tocar as famílias que aqui estão representadas E o nome do Senhor será glorificado Assim nós cremos e agradecemos Para que o nome do Senhor seja exaltado na noite de hoje Em nome de Jesus Amém E amém Podem se assentar Trocando glória a Deus Aleluia Glória a Deus O texto que nós lemos No evangelho de Jesus No evangelho de Jesus No evangelho de Jesus que segundo escreveu Mateus Mateus é o mesmo Levi Um dos discípulos do Senhor Que Jesus chamou na alfândega Cobrando impostos Jesus passa na alfândega e diz Levi Segue-me E este o seguiu Levi é o mesmo Mateus Mateus Vai abrir a graça no novo testamento Haja vista que de Malaquias a Mateus Existe um período de 400 anos que Deus não falou com o povo Na maioria das bíblias Antigamente Todas as bíblias vinham com quatro páginas brancas Entre Malaquias que é o último livro do antigo testamento Até Mateus que é o primeiro livro do novo testamento Cada página branca simboliza cem anos Cem anos que Deus não falou com o povo Dando um total de quatro folhas Quatro centros anos De Malaquias a Mateus Quatrocentos anos Deus ficou sem falar com Israel Quando Deus resolve falar novamente É pelo seu primo Primo de Jesus Chamado João Batista João Batista batizava no deserto da Judéia Enquanto ele batizava no Jordão Ele ergue os olhos para cima E vê o seu primo Jesus se aproximando Quando ele vê Jesus se aproximando Ele diz e levanta a sua voz Dizendo Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira um pecado do ovo Quando João Batista reconhece Jesus Que é o Cordeiro de Deus Aquele que Isaías havia profetizado A Bíblia vai dizer que agora Jesus Após ser batizado E emergido no Jordão Por João Batista Ele vai ser tentado pelo diabo No capítulo de número 4 Ele vai ser tentado pelo inimigo Por um período de 40 dias e 40 noites E em todos esses dias Ele não cedeu a tentação Quando Jesus então é tentado por este período Depois de ser batizado A Bíblia diz que Jesus então principia Os seus milagres Acontecendo o seu primeiro milagre Encanado a Galileia Quando Jesus é convidado para um casamento A Bíblia diz que se faltou o vinho da festa Quando se faltou o vinho da festa Todos já estavam indo embora Os convidados já estavam de saída Mas quando todos pensavam Que era o final daquela festa Jesus trouxe o melhor vinho da festa Quando todos já estavam indo embora E principiou ali os seus milagres Ou seja, iniciou Quando o homem pensava que estava acabando Jesus é a mestre em fazer isso Quando todos pensam É o final desta festa É o final deste casamento É o final deste ministério É o final da tua alegria É o final desta porta que Deus abriu Quando todos pensam que é o final Jesus aparece com o melhor Jesus aparece com aquilo que é maior Levante a tua mão que eu quero profetizar E liberar a primeira profecia de Deus sobre a tua vida Se alguém disse que algo já chegou ao final da tua vida Que já chegou ao final do teu casamento Que já chegou ao final da tua família E já chegou ao final dos teus estudos Que nada vai mais dar certo na tua vida Eu vim pra te dizer Que quando o homem fala que é o final Jesus aparece com o melhor Jesus aparece com o melhor Ele vai principiar os seus milagres Mostrando que ele sempre vai trazer o melhor no final E quando Jesus principia ali os seus milagres Ele vai passar por Tiberias Cafarnaum, Betânia, Pereia E todas as terras de Israel Circo-vizinhas Apregoando o reino do Senhor Agalhando alma Curando os enfermos Dando vista aos cegos Agalhando discípulos E assim arrebatando milhares e milhares de alma Ao reino do Senhor Haja vista que quando nós vamos ler agora No capítulo de número 15 Qual acabamos de ler No versículo de número 21 Vai acontecer mais um dos milagres Que Jesus operou sobre a face da terra No final do Evangelho de João João chega a dizer Que se fosse relatar Se fosse escrever Todos os milagres que Jesus operou Nem em todos os livros do mundo caberiam Haja vista que nós temos milhares de bibliotecas Mas nem todas elas Não teriam livros capazes De falar De dizer Todo o ministério de Jesus Por isso Os quatro Evangelhos É o resumo Daquilo que Jesus passou sobre a terra Dos 30 anos Até os 33 Quando morreu Ressuscitou ao terceiro dia E foi assim como aos céus Quando nós lemos o capítulo 15 E o versículo 21 Vai acontecer mais um desses milagres A Bíblia vai dizer Que quando Jesus estava partindo Versículo 21 Para as partes de Tiro e de Sidon A Bíblia diz que Eis que veio uma mulher Cananeia Daquelas cercaninhas E clamou a Jesus Dizendo Observem os senhores Observem as senhoras Que esta mulher Ela é cananeia Ou seja Ela é da antiga Canaã Ela é de uma cidade Dos cananeus Ou seja Uma nação ímpia Assim como os trezeus Assim como os aborreus Assim como os jeruseus E outros povos mais É uma nação Que não tinha A prioridade Da salvação de Deus Haja vista Que até então Era só para Israel Mas a Bíblia diz Que esta mulher Se deparou Em uma situação Tão difícil Aonde a sua filha Estava horrivelmente Endemoniada Este é O fato Que ela relata Para Jesus Quando Ela está Nesta situação Porventura Com certeza Ela deve ter procurado Na época Os segmentos Espirituais Os segmentos De curandeiros De pessoas Que trabalhavam Em cintos Ou seja Em espíritos Na época Pessoas que pudesse Fazer algum trabalho Espiritual Para que a sua filha Fosse sarada Talvez ela pensou Que era motivo Para os médicos curar Levou na medicina Da época Que não era tão avançada Como nos dias de hoje Mas tinha As suas regalias Tinha a sua força Naqueles dias Mas de nenhum Segmento Humano Ou espiritual A sua filha Mudou Ao seu jeito Ou seja Mudou aquilo Que dominava Sobre ela Quando ela tentou Com os médicos Quando ela tentou Com todos os segmentos Espirituais E viu que nada Na terra Dava jeito Para a sua filha Ela para e pensa E agora Ela toma uma decisão Ora Se o homem Aqui na terra Não pode dar jeito Na minha filha Se o homem Aqui na terra Não pode mudar A circunstância Da minha família Que nós estamos vivendo Como essa jovem Que está nessa situação Então está na hora De procurar Aqueles a quem ele disse É Jesus Aquele que está Dando vista Aos cegos Aquele que está Levantando Os paralíticos Aquele que está Arrebatando almas Hoje eu vou deixar De procurar O homem Porque o recurso Do homem Acabou Mas ainda Há uma pessoa A se buscar Dentro de Israel Quem é? É Jesus De Nazaré Ela é dizendo O recurso Aqui na terra Acabou Mas o recurso Lá em cima Continua O recurso Aqui na terra Se foi Mas o recurso De Deus Ainda está Sobre a terra O recurso Do céu Ele não falha Jesus Estava provando Nas suas atitudes Ser o recurso De Deus na terra E essa mulher Agora passa A pensar consigo Ora Se o recurso Aqui na terra Acabou Eu vou buscar O recurso De Deus Eu vou buscar O recurso Do céu Levante a tua mão Que eu quero Provedizar Que Deus É a sua vida O recurso Na terra Pode acabar Mas o recurso De Deus Ainda é fiel Sobre a tua vida O recurso Na terra Pode se esvarir Mas o recurso De Deus Ainda pode mudar A circunstância O recurso Da terra Pode ter acabado Mas o recurso De Deus Ainda está de pé Acabou-se O recurso Da terra Agora vai iniciar O recurso De Deus Seja profeta Para essa pessoa Que está do seu lado Diga Quando acabou O recurso Da terra Começa O recurso De Deus Quantos querem Que o recurso De Deus Venha sobre a tua vida Versa Boa Qual é o recurso Qual é o recurso Da terra O recurso Da terra Na medicina São os médicos E a medicina avançada Mas existem doenças Que eles dizem Oh Para nós Não tem mais jeito Qual é o recurso Da justiça Bons advogados Que podem tirar A pessoa De certa circunstância Mas dependendo Da causa Ele olha e diz Não tem mais jeito Qual é o recurso Do céu Gênesis 8 14 Haveria coisa alguma Difícil Para o Senhor Qual é o recurso Do céu Lucas 1 37 Porque para Deus Não tem nada Impossível O advogado Pode pegar a causa E dizer É rapaz Pode ser Pode não ser Mas Jesus Quando pega a causa Ele está garantindo Que a vitória É certa Aleluia Glória a Deus Aleluia O médico Pode desenganar Dizendo Não tem jeito Jesus pega a causa Dizendo Não tem jeito Pode ser Oh Maravilha O recurso Do homem Pode falir Mas o recurso De Deus Permanece Para todo Sempre Ela vai procurar O recurso De Deus Quando ela sai Em busca Do recurso De Deus Observe o Senhor Que enquanto A tua filha Estava horrivelmente Indemoniada Ela tentava Com as suas próprias Forças Levar o homem Da terra Para que o problema Dela E da sua família Fosse solucionado Só que quando Ela observa Que esse recurso Da terra Acabou Ela não pode Mais ficar Dentro de casa Com o problema E aí entra O episódio de Jair Que o nosso irmão Disse aqui Ela vai ter Que deixar A sua filha Ou seja O problema Que está Na tua família Dentro de casa E vir buscar A solução Do problema Aleluia Ou seja Ela sabe Que se ela Continuar Ainda que a sua Filha Desse em crise Ainda que a sua Filha Tivesse entregue A prostituição Se ela Continuasse Na companhia Da tua filha O mal Ia cada vez De mal A pior Ela disse Então hoje Eu vou fazer Diferente O problema Fica E eu vou lá Buscar a solução Do problema O glória É o nome do Senhor Sabe o que eu quero Te dizer nesta noite Que enquanto você Ficar com o teu Problema Dentro de casa Ele vai continuar Problema Mas no dia Que você se levantar Dizer Hoje eu vou lá Na igreja E vou buscar A solução Do problema Aí o milagre Vai chegar Na tua vida Se enxergar Na tua casa Quem está comigo Levante a roupa Da glória Bote palma E exalte O nome do Senhor Fecha a atenção Ou Ele vai observar Ela chegando Ela vem chegando Vem chegando Os seus discípulos Estão com ele E quando ela Observa de longe Ela começa a gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Aleluia Glória a Deus Ele vai olhar Para ela E os seus discípulos Também E ela vai continuar Jesus Filho de Davi Aleluia Dentro de Israel Para alguém dizer Filho de Davi É a mesma expressão Filho de Deus Porque todos sabem Pela profecia Que Jesus viria Da linhagem de Davi Então esse título Dentro de Israel Filho de Davi Está dizendo Filho de Deus Ela está reconhecendo Jesus Aleluia Ela está aceitando O plano de Jesus Ela está dizendo Hoje eu estou me convertendo Eu sei que o Senhor É o Filho de Deus Eu estou entregando Ao Senhor A minha vida Hoje eu estou Reconhecendo O Senhor Verdadeiramente É o Filho de Deus Jesus Filho de Davi Ela está reconhecendo A soberania de Jesus E depois ela vai dizer Tem misericórdia De mim A palavra misericórdia Tem um original grego Que significa Miser Miséria Córdia Concordar em si Sentir em si Sabe o que misericórdia No original significa? Sentir em si A miséria Do outro Quando ela está dizendo Jesus Tem misericórdia de mim Ela está dizendo Jesus Sente a minha miséria Se coloca no meu lugar Sabe por que tem muita gente Que te critica e não te ajuda É porque não se coloca no seu lugar Sabe por que tem gente Que só sabe apontar E não sabe ajudar É porque nunca se colocou No lugar de alguém Hoje nós estamos Vindo no carro Falando de pessoas Que cometeram deslizes Na presença de Deus Mas que ninguém ajuda Sabe por que? Porque enquanto estamos bem Todos que ele está Do nosso lado Mas quando o problema Vem muito se afastam Mas Jesus está dizendo Para ela Mulher Eu sou o único que sei Me colocar no lugar Do ser humano Ou seja A cruz que era Para ser minha e sua Ele disse Eu tive tanta misericórdia Que eu me pôs Que eu me coloquei No lugar do ser humano E tomei aquilo Que era para a sua Condenação Ela está dizendo Jesus Se coloca no meu lugar Sinta as minhas cores Sinta a minha miséria Quando ela está dizendo isso Ela torna o coração de Jesus Quando Jesus olha para ela Ele vai lembrar Que a promessa oriunda Da salvação Era primeiro para Israel E ele não vai lhe responder a palavra Preste atenção Que aqui eu vou começar a falar De Deus Algo para a tua vida E ele Não lhe respondeu Palavra Ela clamou E ele não respondeu Ela gritou E ele não respondeu Ela talvez fez uma campanha Como você está fazendo Aqui hoje Mas ele não havia respondido Ela está clamando E ele não está respondendo E ele não Lhe respondeu Palavra Quem aqui já ouviu isso de Deus? Sabe aquele dia Que você clama Você busca Você ora E parece que o céu está de bronze E tudo está fechado Nada dá certo E parece que Deus está em silêncio E esse dia chegou para ela Ela está clamando E o silêncio de Deus Ela está vendo Jesus Mas ele não está falando nada Só que eu aprendi Quanto ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Aleluia A gente precisa entender Quando Deus está falando Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus me dá a fazer Quando ele estende Quando ele estende as suas mãos Chegou a hora de vencer E Deus vai na frente Simplesmente loupe Está chorando loupe Precisando loupe Está sofrendo loupe Loupe sempre mais Seu louvor entra no céu E Deus vai na frente E Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Oterna os anjos Pra contigo lutar E ele abre a porta Pra ninguém mais deixar Ele está parada Pra quem tem confia Caminha contigo Te mandou que diria E na sua mão Sua vez não chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito Enquanto ele estava em silêncio Ela estava passando na luz Enquanto ele estava em silêncio Ela estava adorando Enquanto ele estava em silêncio Ela estava glorificando Quem pode glorificar Enquanto ele estava em silêncio Quem pode adorar Enquanto ele estava em silêncio Quem pode gritar Enquanto ele estava em silêncio Quem pode dar sua palma Enquanto ele estava em silêncio Quem pode O silêncio Deus trabalha por você O silêncio Neutraliza o inimigo Pra não te tocar Aleluia Aleluia O silêncio Deus está te contemplando O silêncio Ele está te guiando Aleluia Senhor O silêncio De Deus A resposta Aleluia 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 You get me Olha pra mim Jesus está em silêncio Enquanto Jesus está em silêncio Enquanto Jesus está em silêncio Deus Satificado Continua a gritada Os discípulos vão dizer Preste muita atenção Pra você aprender isso aqui Jesus não falou nada Mas sempre tem alguém Que quer falar Se Jesus não falou É verdade Meu Deus Jesus Marci Desperte essa louca Que vem gritando Atrás de nós Jesus não disse nada E tem gente Que já está dizendo Algo a teu respeito Meu Deus do céu Sabe o que eu quero te dizer Nesta noite Não importa o que os outros Estão dizendo Aguarda O que importa É o que Deus vai dizer Você não está entendendo Eu vou profetizar Eu vou você entender Alguém está dizendo Não vai dar certo Aguarda o silêncio de Deus Pra ver o que Ele Vem a dizer Talvez alguém disse A porta fechou Aguarda o silêncio de Deus Porque o homem Pode até falar primeiro Mas a última palavra É de Deus É de Deus Quem acredita Levante a mão e bate palma É a última palestra Vem nele Vem nele Vem nele A última palavra Vem nele Aleluia Vem nele Os homens estão dizendo Primeiro Mas Jesus não disse nada ainda Eu abandono os teus sonhos Pelaquilo que alguém está falando Espera pra ver o que Deus vai falar Não desista de alto Porque alguém disse Que não vai dar certo Espero o que Deus vai dizer Lembra de Jairo Voltando lá A multidão Vem na notícia Jairo Porque em fadas o mestre A tua filha já está Morta A multidão A multidão sempre vai dar a voz primeiro Já acabou Não tem jeito Está morto Já era Jesus ficou em silêncio Pra ver se Jairo Ia na voz da multidão Só que Jairo é como você No dia de hoje Eu não vou escutar a multidão Jairo olhou pra Jesus E disse Eu sei que alguma palavra Vai vender Eu sei que a última palavra Vai vender Eu sei que a última palavra Vai vender A última palavra não vem do fofoqueiro A última palavra não vem do calumniador A última palavra não vem daquele que te percebe A última palavra não vem do médico A última palavra não vem do advogado A última palavra vem de Deus A última palavra vem de Deus Aleluia Quem vai esperar a última palavra? Qual é a última palavra de Deus pra Jairo Naquela circunstância? Jesus vai olhar pra ele e vai dizer assim Jairo Não temas Crê Somente A palavra é crê somente Tem um original O que quer dizer? Creia você sozinho Ninguém acredita E por isso você vai chorar Vai baixar a cabeça Vai desistir Jesus tava dizendo pra Jairo Se ninguém acredita Creia você sozinho Eu dependo da fé de alguém pra tu Eu dependo se você crê O único que pode parar o projeto de Deus na sua vida É você mesmo Agora se você bater no pegue e decidir Não creio A gente não A pessoa Eu dependo Eu dependo Eu dependo Eu dependo Lembra da mulher no fluxo de sangue? Ninguém foi lá no arraial profetizar pra ela Ninguém foi lá e disse Mulher vai dar tudo certo Você vai sair daí Ela disse, já que ninguém profetiza pra mim Já que ninguém é o meu profeta Eu mesmo vou profetizar na minha vida Ela levantou a mão E disse, se eu tão somente tocar É transveste dele Tão somente eu serei curada Sabe o que é isso? Ela está dizendo, se ninguém vai profetizar na minha vida Eu mesmo vou profetizar na minha vitória Se ninguém acreditar em mim Eu mesmo vou acreditar Se ninguém acreditar nos meus sonhos Eu mesmo vou acreditar Quem acredita nos projetos de Deus Quem acredita Aleluia Aleluia Obrigado Jesus Creia Ela vai olhar Vai gritar Que Jesus não vai responder a palavra Despegue essa louca Que vem gritando atrás de nós Essa é a voz Daqueles que estavam com Jesus Ele vai responder a eles Eu não quero me deter nisso pra gente ganharmos tempo Ele vai dizer assim Então chegou ela Olha, preste bastante atenção Primeira atitude dela Ela gritou e reconheceu que ele é o filho de Deus Segunda atitude Quando ela viu que ela estava em silêncio Ela vai mudar Ela vai pro plano B E olha o plano B O que é? Versículo 24 E ele Versículo 25 Então chegou ela e O adorou Enquanto eu estou gritando Enquanto eu estou buscando a ele Ele ainda não me respondeu Mas eu vou provar pra ele Que eu tenho repertório pra ele Eu estou gritando Eu estou clamando Mas agora eu vou adorar Ela dobra o joelho E diz assim Eu já gritei Ele já sabe o que eu quero Ele já sabe o que eu preciso Agora independente dele fazer ou não Eu vou adorar a ele Ela dobra o seu joelho E começa a dizer Jesus, filho de Davi Dois santos Dois maravilhosos Dois únicos Dois dignos Dois aquele A quem eu quero ter intimidade Ela vai adorando Ela vai adorando Ela vai adorando E quando ela vai adorando Jesus se aproxima Aí Jesus vai quebrar o silêncio E vai passar a dialogar com ela Sabe o que eu quero te dizer Nesta noite Enquanto você adora Você quebra o silêncio de Deus E ele começa a falar contigo Ele começa a falar Vai ter ouvido a voz de Deus Começa a adorar Porque hoje ele quebra O silêncio Obrigado Deus E ela o adorou Dizendo Senhor Depois que ela adorou Ele vai olhar pra ela E vai dizer Socorro Aleluia Mestre Eu preciso De um milagre 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 Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Se lutar A minha alegria Tentando ver Teus sonhos Cancelados Lázaro Ouviu a tua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de fazer Ele reviveu Mestre Não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso Só quem precisa Declare Exate Se socorre Remota A minha É você Hoje Chamando a atenção Dele Muda Muda Estória Ressuscita Os teus sonhos Transforma A minha Vida E faz Um milagre E toca Nessa hora Chama Para fora Ela vai Quilando pelo socorro Dele Ele não quer Falar nada Com ela Quando ela Diz Senhor Socorro Irmã Alas Oh E a tua Peneza Ela vai Para Por que Existe O primeiro socorro Quando alguém Sofre um acidente É porque Precisa ser Atendido Imediato Por que Existe O pronto socorro E precisa Se Almoçar Existe a escala Lá De urgência Existe As escalas De urgência Quem chega Mais machucado De urgência Amém Adiós